E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Cá estou eu de novo para apresentar outro carro que entrou em nosso estoque, Corolla XEI 2.0 automático 2016. Para quem não me conhece, meu nome é Elst, e vamos fazer aqui um pequeno vídeo de demonstração, ok? Então pessoal, é um carro que tem poucos detalhes, que já já eu vou mostrar, mas é um carro todo selado, carro que nunca foi batido, os para-brisas todos originais, a Toyota, vocês podem ver. Está vendo? Toyota. Maçanetas na cor do veículo. Esse prato aqui é um prato metálico. Capa do retrovisor aqui também na cor do veículo, a pintura metálica também. Luz do pisca integrado. Rodas de liga leve Toyota, na medida que... 16, com a medida do pneu 205, 55, 16. O pneu usado aqui está meia-vida. Roda muito ainda. Ó, parabéns a trazer também Toyota, original. O para-choque traseiro aqui, sem detalhes. Lanternas aqui também, tudo ok, ó. Os emblemas em Toyota cromado, corola, motorização 2.0, versão X aí. Detalhezinho aqui cromado também, que dá um destaque bonito. Do outro lado aqui, ó. Os vidros aqui todos originais. Faróis, ó. Tudo ok. Está vendo? Essa parte aqui cromada, acompanhando aqui também, tem um destaque bonito. O faróis de neblina. Ó, pessoal, o detalhe que eu falei, ó. Está vendo? Que às vezes vai encostar no meio fio, ó. E arranha. Está vendo? Os detalhezinhos aqui, ó. Coisa simples. No capô aqui também, ó. Tem um arranhãozinho aqui, ó. Então, é detalhes, mínimos detalhes, coisa simples. Certo? Teto, mas é um carro super conservado para o ano. Mostrar aqui o porta-malas. Ó, pessoal. Como eu falei, ó. Está vendo? Todos os cravos de fábrica. Está vendo? Pessoal, eu mostro sempre isso aqui, porque o canal aqui é destinado à venda de carro. Então, eu mostro esses detalhes para mostrar que o carro é um carro que não foi batido, entendeu? Ó. Forro aqui. Ok. Tudo ok, ó. Está vendo? Assoalho. 100%. Aqui, ó. Tudo ok, ó. Está vendo? Compartimento aqui do macaco. Chave de roda. Conta aqui com banco bipartido. Olha lá. Tajetazinha aqui da numeração aqui de chassi. Todas as especificações do carro. Está vendo? A todos os cravos. Mostrando aqui que o carro é todo selado, né? Todo lacrado, todo cravadozinho de fábrica. Porta-malas aqui, bom. Capacidade de 470 litros. Ok? Mostrar ali agora a parte do motor. Ó, pessoal. Capô. Todos os adesivos aqui de fábrica, ó. Manta acústica, ó. Está vendo, ó. Você vê que o ex-dono era zeloso com o carro. Entendeu? Ó. Vem os parafusos sem marcas de chave. Ó. Ali de dentro também. Todos os cravos. Ó. Os cravos aqui. Está vendo? Parafuso aqui do paralama. Vai leofrontal, ó. Parafuso aqui também do paralama. Está vendo? Então, o que eu mostro sempre? Aqui eu estou mostrando que nunca teve marca de chave para nada. Não foi mexido em nada. O carro do jeito que veio de fábrica. Cravos aqui também, ó. Radiador original ainda. Faróis originais. Está vendo? Então, o carro, como eu falei. O carro todo lacrado. De frente, lateral, traseira. Então, pessoal. Como eu falei, esse motor aqui é um motor 2.0. Certo? Tem uma potência máxima de 154. Cavalos no etanol. 143 na gasolina. Certo? Tem uma velocidade máxima de 199 quilômetros. Vai de 0 a 100 em 9.6 segundos. Certo? Tem um consumo na cidade de 7.2 no etanol. E 10.6 na gasolina. Na estrada, 8.8 no etanol. 12.6 na gasolina. E tem uma autonomia média com o tanto de combustível. Na cidade de 432 quilômetros no etanol. 636 na gasolina. Na estrada, 528 no etanol. E 756 na gasolina com o tanto de combustível. Isso aqui é uma autonomia média. Certo? A capacidade do tanque, 60 litros. Acoplado com o câmbio automático de 7 velocidades. CVT. Então vamos mostrar ali agora a parte interna. Porra de porta. Revestido aqui também em couro. Descansa braço revestido em couro também. Tem esse detalhe aqui, ó. Um cinza escuro com mais um prata. Porta copo de objetos. Assoalho aqui, ó. Ok. Bancada. Vocês podem ver, ó. Boa ainda. Sistema aqui de isofix. Escadeirinha da criançada, né. Conta aqui com cinto de 3 pontos, ó. Para todos os 3 passageiros. Apoio de cabeça também, ó. Para todos os 3 passageiros. Descansa braço com porta copos. Ok. Aqui tem uma saída 12 volts. Porta documentos em todos os bancos. Forro de porta aqui do motorista. Também aqui descansa braço revestido em couro. Acolchoado. Tem uns detalhes aqui, ó. Falei. Os controles de vidros elétricos. Travas elétricas. Porta copo de objetos. Ó, pessoal. Bancada aqui. Tá um pouco desgastada ainda, ó. Tá vendo? Mas ainda é original. É. O passageiro já tá menos desgastado. Conta aqui com o volante multifuncional. O volante todo revestido em couro. Certo? Bem conservado. Os controles de atendimento celular via bluetooth. Aqui o controle do computador de bordo. Controle de som. Volante com regulagem de altura e profundidade. Ok. Aqui dois retrovisores elétricos. Com sistema. Retrovisores rebatíveis. Todos funcionando. Vocês podem ver. Som aqui multimídia com câmera de ré. Bluetooth, como eu falei, né. Descontrole do ar-condicionado. Aqui saída 12 volts. USB-T auxiliar. Aqui acionamento do modo esporte. Porta copos. Descansa braço com porta objetos. Ó esses detalhes aqui, ó. Painel do Corolla não tem o que falar, né, gente. Aqui não se acaba, não. Muito, muito. Usando até os 2003 ainda o painel é tudo inteiro. Então é material bom. Conta aqui com porta óculos. Quebra sol com espelhos. Com iluminação. Tanto do... Motorista como do passageiro. Certo? Conta aqui com retrovisor fotocromático. Muita gente às vezes pergunta o que é isso. Retrovisor fotocromático é... À noite você viajando. O carro de trás deu uma luz alta. Aqui ele fecha. Aquele mesmo que a gente faz aqui. Manual. Pra escurecer aqui, né. Então aqui, né. Aqui ele já fica no automático. Ele escurece aqui. Quando dá a luz alta do carro. Que vem atrás. Ele aqui já escurece automaticamente. Aí chama-se retrovisor fotocromático. Aqui... RPM. Marcador de temperatura. Velocínco. Marcador de combustível. Ó pessoal. O carro tem... Dá pra ver aqui. Tem 69.900 quilômetros soldados originais. Ok? O carro super, super conservado. Então pessoal. Nós estamos localizados aqui no estado do Ceará. Guaraciaba do Norte. Na Serra da Ibiapaba. 300 quilômetros de Fortaleza Capital. Aqui é da... Nossa loja parceiro Fit Multimarca. FT. Fit Multimarcas. Ok? É... O carro aqui pessoal. Não tem nada o que fazer. A não ser aqueles... Pequenos detalhes que eu mostrei ali do para-choque. É coisa simples. Certo? Coisa simples. Mas o carro tá tudo funcionando. Direção elétrica. É... O câmbio automático ok. Ar-condicionado gelando. Os vidros elétricos. Travas elétricas. Os... Todos os vidros originais de Toyota. Como eu mostrei agora no vídeo. É... O som. Suspensão. Ok. Não tá batendo nada. Então pessoal. O carro não tem o que fazer. A não ser só aquele detalhezinho ali do para-choque. Ok? Que também é o sistema do piloto automático. Cruise Control né. Conta aqui com chave também. Canivete. Então pessoal. O carro tá impecável. Tudo funcionando. É... O carro como eu mostrei. O carro todo selado. Todo selado de fábrica. Todo cravadinho. Não tem nada, nada feito de serviço. Porque foi batido ou trazido. Nada, nada. O carro é todo selado de fábrica. Certo? Então o que eu falo pessoal. O carro hoje é importante. Um retoczinho. Num para-lama. Pelo arranhão. Num para-choque. Numa porta. Às vezes um arranhão vai entrando na garagem. Isso aí não vale nada não. Certo? O que vale é o carro ser 100% lacrado. 100% nunca ter sido batido. Feito nenhum serviço. Todos os parafusos. Tudo do jeito que veio de fábrica. Entendeu? O importante é isso aí. Pessoal, eu vou deixar na descrição aí meu Instagram. Caso alguém queira tirar alguma dúvida ou tem interesse aqui no carro aqui. É só mandar uma mensagem que o mais rápido possível a gente responde. Ok? Então pessoal. Corolla XEI 2.0 automático. 2015-2016. Carro com 69.900 km rodados. Certo? O carro está disponível hoje aqui na nossa loja o valor de 90 mil reais. 90 mil reais. A FIPE desse carro hoje é 86 mil reais. Certo? A FIPE. Mas a gente está vendendo um pouco acima da FIPE. Porque o carro tem baixa quilometragem. O carro ser um carro selado. Parabrisas nunca foram trocados. Como eu já mostrei. Né? Carro que tem procedência. Certo? Tem esse sistema aqui modo esporte. Que muita gente gosta de usar ele direto. Eu só gosto de usar particularmente na hora de uma ultrapassagem. Porque o modo esporte ativado. O carro vai ficar mais potente. Tem uma retomada melhor. Mas consome mais. Mas aí depende de cada proprietário. Pessoal que estiver vendo esse vídeo aí. Já for inscrito. Ajuda a gente aí. Dá um like aí. Um joinha aí. Que é muito importante para a gente. Porque o YouTube ele indica mais esses vídeos. Quanto mais der like. Né? O joinha aí. Mais indicação ele dá. Então quem puder aí ajudar. A gente aí. A gente agradece. Ok? Também quem estiver vendo aqui. O vídeo aqui a primeira vez no canal. Se inscreve aí. Ativa as notificações. Que quase diariamente. Eu estou postando vídeos de carro. À venda. Ok? Para quem não me conhece. Meu nome é Elcio. Eu trabalho com vendas de carro. E quase diariamente estou postando vídeos de carro à venda. Certo? Alguns carros já foram vendidos. Outros não. Também tem alguns carros de colecionador. Que eu já coloquei. Ok? Então pessoal. É isso. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.